é só o cliente trouxe essa peça aqui ó para que seja feita a restauração quebrou o pedaço ficou aqui dentro assim que estiver pronta eu vou mostrar pra vocês aí como ela ficou ok e aí pessoal conforme combinado o cliente pediu que colocasse esse cabo aqui ó já está pronto já aproveitei fiz uma fiação também na navalha vou mostrar pra vocês aí como que ela ficou ok ok ok